Presidente, eu gostaria que o senhor falasse desse momento importante, essa sessão solene de posse aqui na noite, imporçando o Rogério Ponte. Então, amigo, é uma noite especial aqui para o Parlamento de Brasileira, onde nós estamos imporçando o suplente vereador do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, onde esta casa, acredito, só vem a ganhar. O Rogério é uma pessoa que tem, a gente vê, uma grande vontade de ajudar o nosso município e esperamos que ele, durante o período que esteja aqui, possa estar ajudando o nosso município e nos ajudando aqui nessa casa. Gostaria aqui de parabenizá-lo e desejar boa sorte nessa nova empreitada que ele está iniciando hoje aqui nesta casa. Vereador Rogério Ponte, já pode-se dizer, vereador imporçado na noite, como é que o senhor se sente nesse momento? Eu me sinto muito feliz aqui. Agora, a partir desse momento, a minha meta agora é trabalho pelo desenvolvimento do nosso município, que é um sonho de muito tempo, um sonho que a gente, há mais de 16 anos, a gente vinha lutando, disputando três eleições, 96, 2004 e 2012. E não estou aqui de forma direta, mas, de qualquer forma, o município só tem a ganhar com os trabalhos que a gente vai desenvolver a partir de agora. Obrigado. O vereador, seu discurso, o senhor citou a questão e eu agradeci ao vereador Naldo por ceder essa vaga, mas deixou também aberto e quando ele retornar, o senhor novamente deixa de ser vereador. É, no momento que ele quiser retornar, o mandato é dele, né, o Chiquinho Chave, mas o surpreendente é isso, a gente tem que se dedicar um mês ou dois ou três, ou um ano ou dois anos, eu vou estar fazendo todo o esforço para que o meu nome fique aí na história de brasileiro. Vou conversar aqui com o ex-vereador Naldo, hoje secretário de obras do município de Brasileira. Vereador, o senhor realizou um sonho do vereador, hoje atual, o vereador Rogério Pontes. Então, amigo, isso é verdade, né, a melhor coisa é você realizar um sonho, né, então, primeiramente, né, eu parabenizo, né, quero desejar que o vereador possa ter um mandato bem aproveitoso, que a população possa dedicar seus dias de mandato a toda a população de Brasileira, que é isso que a gente espera, que quando a gente é candidato a gente deseja tudo isso, então, que ele está assumindo hoje e que ele possa ter um mandato bem sucinto, que a população possa abraçá-lo, né, e que ele possa ter bom proveito desse mandato, né, então, eu fico grato e com certeza a sua família também, a gente viu aí a família dele aí em peso, assistindo, vindo prestigiar, então, com certeza, é um momento de alegria para ele e para mim também, poder estar realizando esse sonho dado ao vereador, porque a gente sabe que é difícil alguém querer se afastar, principalmente para o outro assumir, né, eu que assistia em outros mandatos aqui, muitas vezes o suplente, muitas vezes pedia até para que pudesse assumir e não há essa compreensão, mas eu tenho certeza que o meu colega vai desempenhar no meu lugar aqui um bom trabalho e que eu possa também, lá na Secretaria de Obras, possa estar desenvolvendo um trabalho que a população possa estar sendo bem assistida, isso eu espero, espero o apoio da Câmara Municipal de Brasileira e da população também, com certeza, é isso que eu desejo, desejo de sucesso ao meu colega vereador e que ele possa ter êxito aqui nesse mandato, que a partir de hoje a população vai ter mais um vereador para que possa estar cobrando e que possa estar representando, com certeza o brasileiro só tem a ganhar. Ronaldo, é cedo para falar com relação à Secretariado, mas o papel de vereador que o senhor exerceu era aquilo que o senhor imaginava? Com certeza, Chiquinho, a nós, eu sempre que disse aqui na tribuna dessa casa que eu sempre falei aquilo que pensava, agi com o meu coração, sempre da forma bem transparente com humildade, mas com transparência, eu sempre fiz isso e com certeza eu fiz o meu papel eu espero que o meu colega também o faça isso, que é isso que a população espera transparência, dedicação pela população, que é com que isso a população deposita o voto na gente confiando que a gente possa representá-lo bem.